Aqui apresento o time John, a virmos agradecer o fim do ano Vamos todos dançar, numa Dallas Tudio Jibuide, ina a cana, eshkotu peasta juru Jibuide, ina a cana, eshkotu peasta juru Jibuide, ina a cana, eshkotu peasta juru E dá uma marca real E dá uma marca real E dá uma marca real E dá uma marca de ord decreto Música 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 O cunhant ya na hagana E na ganae, por te prestar juro, te boide E na ganae E na ganae